Entramos na nossa segunda parte e como o assunto é gostoso e é muito importante, nós vamos começar com a pergunta. Os resultados obtidos no seu trabalho lhe satisfazem? Sim, seu Oswaldo. E eu lhe digo o seguinte, sempre que uma empresa busca uma consultoria para desenvolver o coaching, é óbvio que vai precisar um investimento por parte da empresa. Só que ela só vai fazer esse investimento se realmente tiver resultados. E é justamente por isso que hoje o coaching é a ferramenta mais buscada pelas empresas para desenvolver as suas pessoas, porque o processo ele é focado em resultados, seu Oswaldo. Quando uma empresa me chama, Silvia, eu quero desenvolver as minhas lideranças. O que a gente esquematiza? A gente esquematiza assim, ok, aonde vocês querem chegar? Qual é o objetivo? Então o trabalho ele é todo estruturado com foco neste objetivo. E o trabalho só vai terminar quando este objetivo realmente tiver sido alcançado. Então não tem como eu ir lá fazer um trabalho e não ter resultado. Porque todas as pessoas que fazem parte desse processo sabem que a gente vai percorrer esse caminho para chegar no resultado. Então, seu Oswaldo, assim, ó, é um processo extremamente poderoso e que dá resultado. Porque não tem como a gente sair fora do caminho que a gente vai estruturando para que a pessoa saia de onde ela está e chegue aonde a empresa quer que ela esteja. E num contrato de trabalho, por exemplo, só, há condições de chegar ao fim e não ter necessidade de voltar para melhorar partes que não funcionam bem ainda, que tem que ser rebobinadas, né? Para que dê certo. Sim. Seu Oswaldo, é importante a gente salientar que a gente está trabalhando com pessoas. Sim, exato. Pessoas não são máquinas que a gente vai lá, né, aperta um botão e a pessoa sai fazendo. O que que acontece também no processo de coaching? A gente vai trabalhando com aquilo que a empresa trouxe como necessidade, como demanda, mas a gente vai dando feedback de como está esse trabalho. Olha, por aqui estamos alcançando, mas aqui a gente precisa focar um pouco mais. Então, claro, seu Oswaldo é um trabalho construído em conjunto com a pessoa que está fazendo o coaching e com a empresa. Porque muitas vezes o trabalho, ele funciona da seguinte forma. Quando eu digo que ele é focado em plano de ação, a pessoa vai ter ações que ela vai precisar desenvolver de um encontro para o outro. Então, quer dizer, a empresa muitas vezes vai precisar dar o suporte que essa pessoa também precisa. E aí, então, esse trabalho, ele é muito bem acompanhado desta forma. Sabe, seu Oswaldo, do profissional que desenvolve o coaching e a empresa que contratou o trabalho. Então, se precisarmos aparar arestas, isso vai ser feito no decorrer do processo. E se lá no final, seu Oswaldo, alguma coisa não foi atingida por qualquer motivo, isso tudo vai ser muito bem contratado com a empresa. E o que mais hoje essas empresas procuram através do coaching? Seu Oswaldo, hoje o que a gente tem visto nas empresas? É justamente aquela questão que eu comentei anteriormente, de que hoje a parte técnica, seu Oswaldo, é muito fácil da empresa adquirir. A parte técnica. Eu preciso de uma nova tecnologia, eu vou lá e compro. Basta a empresa ter dinheiro para isso, para investir. Agora, quando a gente fala da parte de relacionamento, seu Oswaldo, que aí foca muito na questão da liderança com a sua equipe de trabalho, essa é a grande lacuna que a gente vê nas empresas. Hoje a profissão que é mais procurada no ambiente corporativo, seu Oswaldo, é liderança. Então, o que isso nos mostra? As pessoas precisam ser desenvolvidas. E essa é a grande demanda das empresas. Buscarem o coaching para preparar as suas lideranças, porque, via de regra, são eles que conduzem o negócio através da sua equipe de trabalho. Quer dizer que o contato da profissional nesse trabalho não precisa ser com os funcionários. Bastaria ser com as lideranças? Sim, o trabalho precisa ser feito com as lideranças. Agora, tem casos, seu Oswaldo, que eu vou trabalhar com a equipe de trabalho. Que aí sim, o trabalho vai ser só com a equipe, a liderança nem participa. E tem casos também, seu Oswaldo, que eles chamam assim, Silvia, eu preciso que seja feito um coaching com um colaborador X, porque essa pessoa tem um trabalho específico que é importante com a empresa, aí sim a gente vai desenvolver o trabalho com aquele colaborador. Tudo depende da necessidade da empresa. No momento que ela se sente necessitada. Isso. E isso é um trabalho muito longo, depende também dos problemas enfrentados. Não, seu Oswaldo. Eu vou lhe dizer que o coaching é um processo, via de regra, rápido, seu Oswaldo. Eu vou lhe dizer assim, um processo de coaching, ele levaria de três, quatro, seis meses, seu Oswaldo. Não é um trabalho... Não é um trabalho para a vida toda. Do psicólogo que trata com o cliente doente, né? Não, ele é diferente, seu Oswaldo. Justamente por isso. A gente identifica o objetivo e o trabalho todo é focado, tendo em vista que a pessoa alcance esse objetivo. Então, a gente pode dizer que o processo de coaching, ele funciona da seguinte forma. Ele pode ter encontros semanais com o cliente, encontros quinzenais ou encontros mensais. Então, tudo vai depender dessa peridiosidade do trabalho. E como o pessoal está recebendo, esses empregos estão recebendo este serviço, que para mim é uma coisa bastante moderna, né? Sim. Uma coisa muito antiga. Como é que eles estão? Eles não sentem assim, mas será que isso vai dar resultado? Não vai dar resultado? Porque ele não pegou nada na mão, né? Claro, claro. Mas, seu Oswaldo, é isso que eu lhe digo assim. O coaching, ele chegou no Brasil pela década de 80, 90. E começou nas grandes corporações. E justamente pelo resultado que essas empresas foram alcançando, que se a gente for pensar assim, de 2005 para cá, seu Oswaldo, assim, ó, é como se fosse um boom no Brasil. Todas as empresas estão buscando coaching. Agora, o que é importante? A empresa realmente contratar um coaching que seja realizado por um profissional que tenha a formação necessária para isso. Porque hoje a gente vê... São raros os profissionais, atualmente, eu acho. Pelo contrário, seu Oswaldo, hoje tem muito profissional desenvolvendo coaching. Sendo uma coisa nova, né? É. Justamente por isso, né, seu Oswaldo, pela... Pelo resultado do trabalho, que realmente ele dá resultados para a empresa. Mas também é um trabalho que está sendo vendido muito hoje. Então, hoje eu diria, sim, que o grande diferencial para uma empresa buscar coaching é, sim, é investigue qual é a formação desta pessoa que fará o coaching. Sílvia, tu estás atuando em muitas cidades, ou está mais pelo Vale do Itacoari. Quais são as tuas andanças nesse trabalho? Seu Oswaldo, como o senhor falou no início, eu sou daqui de Lajado. Eu já trabalho com consultoria fazem cinco anos. E nesses cinco anos, eu posso lhe dizer assim, que eu ando pelo Rio Grande do Sul inteiro. Hoje a gente tem clientes espalhados em todo o Rio Grande do Sul. Tenho clientes Erechim, Cruz Alta, Ijuiz, Santa Rosa, Santa Maria. Aqui na região do Vale do Itacoari, Lajado, Estrela, Teutônia, Encantado. Então, assim, a gente vai conforme a agenda de trabalho que a gente tem com os clientes. Sílvia, tu é filha de um cabeleireiro importante aqui do Vale do Itacoari, do Sílvios, né? Não tem quem não conhece o Sílvios. E como é que tu, em vez de querer montar um instituto de beleza, resolvestes ir para a psicologia? Sim. Pois é, seu Oswaldo, é até uma coisa engraçada, porque eu me criei dentro do salão do meu pai. Exato. E atuava bem naquela questão administrativa. Atendendo telefone, atendendo clientes, mas nunca fui do negócio, seu Oswaldo. Eu nunca me via fazendo o trabalho que ele faz hoje. Mas fico feliz, por outro lado, por ter um irmão que deu continuidade à profissão. E quando terminei o segundo grau, seu Oswaldo, né? Vem aquela questão, bom, o que a gente vai fazer agora? E a psicologia sempre foi algo que eu me identifiquei. E desde que eu comecei a faculdade, em 94, eu sempre tinha em mente o seguinte. Eu quero me formar em psicologia e quero atuar em empresas. Por que essa vontade de atuar em empresa? Leu alguma coisa sobre isso? Falou com alguém sobre isso? Ou foi o Espírito Santo que deu? Seu Oswaldo, eu penso que é aquela coisa assim. A gente começa a pensar, a gente começa a refletir. E foi algo que eu me identifiquei e muito focada nisso. Quero trabalhar em empresas. Empresas sempre foi o meu grande sonho. E por que também isso, né, seu Oswaldo? Eu penso o seguinte, numa empresa a gente tem pessoas. E quando a gente trabalha com a psicologia, o foco é desenvolver pessoas. Então, o meu sonho também sempre foi esse. Com toda a ferramenta que a gente adquire ao longo da faculdade, a gente poder ajudar pessoas. Porque todo o desenvolvimento da pessoa está dentro dela. Mas a gente pode, através disso, ajudar essa pessoa a ser melhor. Eu acho que foi uma ideia magnífica, principalmente nesse momento, onde esses problemas são sérios problemas dentro da empresa. Por exemplo, eu tenho um problema sucessório, né? Porque o sucessor, que era o meu filho Paulo Alceu, ele não vai voltar, não tem interesse nenhum em voltar. Então, eu tenho que começar a pensar nisso também. E os outros têm que pensar mais uma coisa. Mas outra, no fim, acho que foi um acerto econômico também. Que ótimo, seu Oswaldo. Eu te fico muito grato pelo nosso encontro. Futuramente, eu acho que nós poderemos conversar especificamente sobre alguns assuntos também dentro desse programa, que agora está saindo um pouco do seu sistema de ser apresentado com outras pessoas. e mais nessa parte de saúde, parte psicológica, essas partes assim, que é uma atração e uma necessidade que o nosso telespectador tem de ser informado do que é bom para ele nesse campo. Eu te fico muito grato. E esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Tudo bem? Com certeza. Agradeço a oportunidade. E muito obrigado aos telespectadores pela atenção que nos deram. Até a próxima semana. Ótica Esmeralda. Há 40 anos em lajeado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda. A qualidade que você conhece. No centro de lajeado, na Júlio de Castilhos 701. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro americano em lajeado. Fone 3748 9760. Urivaldo Itato Cabelereiros. Ambiente climatizado. Profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo Itato Cabelereiros. No centro de lajeado, fone 3011 1853. O segredo da sedução não está na bolsa da moda. Nem mesmo em sapatos caros. Menos ainda em vestidos de grife. O segredo deve estar em você. Débora Seco pra água de cheiro. Na Lotariohan, você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Seva Mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em lajeado. Salão Labela, onde você encontra tudo em cabelos. Mega hairs, faixas, perucas, mechas coloridas e toda a linha de produtos Raco. Salão Labela, o salão da Lourdes. Na Borges de Medeiros, 297, em lajeado. Eцpinou o salão. todo o salão. em que, em que, em que,